Legal, aí vamos nós. Eu acho que na maioria desses jogos, CC Lock é muito mais importante do que o próprio dano, porque você vai dar dano de qualquer jeito se você der um CC Lock nele. Ok, eu não fui pro lado mais escolhido ali, mais prático, droga. Eu só não quero me mover, vamos, acaba lá com isso. Meu Deus do céu, anda, por favor, Nekyll, acaba com isso. Ok, foi. Eu não queria usar meu Sink, eu não ia usar meu Sink ali, pelo amor de Deus. Ok, você deve dar um basta. Espero que isso tenha salvo tudo agora. Ok, resolvemos o problema das garotas. E nice, nós resolvemos o nosso problema também. O tempo se foi. Missão cumprida. Parece que a A e a Mina também estão de boa agora. Ei, deixa eu te levar pra comer alguma coisa. É o mínimo que eu posso fazer. Sério? Ai, que incrível. Que tal os Sundays? Claro. Vamos até o restaurante familiar que tem ali no fim da rua. Ok. Posso finalmente parar de fazer essa voz. Ah, tá vendo como é bom ter amigos? Ah, isso foi incrível. Não. Não. Claro. A gente pode ter alguns maus entendidos e tudo mais. Mas a vida não seria legal se tivesse sem isso. Legal? Claro. Toda hora você discute com alguém e acaba se encontrando preso em um assunto que isso acaba te atrasando. Qual é a diversão das pessoas se atrasando? Ai, cara. Ai, cara. Eu não gosto dessas atitudes do Neku, mas... Eu entendo. Eu não vejo por que ter uma relação construída em mentiras. Neku, você não mente para fazer amigos. Eu concordo que isso não seria certo, mas às vezes você precisa dizer alguma coisinha que não é bem uma verdade porque vocês são amigos. Nem todos os segredos são segredos ruins. Ah. Ela e a sua foto. Ai, meu Deus. Ei, ah... Neku. Ontem você disse que era melhor... Se não fôssemos amigos. Você realmente acha isso? Uh-oh. Ele não respondeu. Ai, meu Deus. Neku, responde, por favor. Nem que seja um não. A Eri costumava fazer tudo por mim. Não havia nada que ela não fizesse. Então, ela tinha muitos amigos. E todo mundo na escola adorava ela. Porque ela era tão gente boa. Ela era muito flexível com as pessoas. E os seus designs eram super fofos também das roupas dela. A Eri foi quem me introduziu a fazer roupas. Eu achei que aquele porco seu foi a razão pra isso. Ah, ele não é um porco. Ele é um gato. Ah, céus. Enfim. Ela me viu fazendo o seu miau e disse... Uau, você é realmente boa em costura. Então, nós começamos a conversar e blá, 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 blá. E ela me deixou ajudar a fazer as roupas. Eu devo tudo a ela. Ela me deu um propósito. É, Nekyu. Melhor aceitar. Conhecer ela. Conversar com ela. Conhecê-la melhor e tudo mais. Admirá-la. Me fez querer muito mais do que eu esperava. A Rim disse que não sabia como era sonhar ou ter um sonho. E agora eu acho que ela nunca mais irá saber. Nekyu. Isso não é justo. Eu sei. Eu também estou triste. Nós só temos que... Viver um pouco mais agora. Pelo bem dela. E se tivermos uma segunda chance? Oi. Segunda chance? Olá, jovem menina. Ah? Quem tá aí? É um Reaper? Uou, é ele. Correto. Mas não qualquer Reaper. Eu sou o Yodai Higashizawa. O GM da região. O Game Master. Então você que está encarregado disso? Correto de novo. Então a Rim se foi por sua causa. Eu detesto restos. Nenhum jogador deveria escapar da destruição que eu causei ontem. Vocês sabem por que sobreviveram? Por que são fortes? É um mundo onde o mais forte come o mais fraco. É uma hierarquia lógica para um tipo de produto de comida. O forte chega ao topo e vence o jogo, enquanto o fraco é deixado para trás. A diferença de nível é evidente. Como você atreve? O Rim estava protegendo o ambiente. E você chama ela de fraca? Retira o que disse agora. Eu admiro a sua coragem e lealdade, jovem donzela. É de fato admirável. E isso pede por um teste. Vamos ver o quanto vocês aguentam contra este ruído. Ok, direto ao ponto assim. Tá legal. O nome dessa construção aí na minha frente não poderia estar mais precisa quanto a você, cara. Isso é uma espécie de... Isso não é um boss? Ok. Eu não gostei de quão rápido ele foi introduzido assim, mas... Eu acho que a gente consegue dar um jeito nele. Pelo menos eu espero. Vamos lá. Mostra para ele. Chique. Eu tinha esquecido o seu não por um momento. Por que você é tão esquecível? Ah, droga. Ok. Beleza. Ele tá... Ele tá no CC Lock impressionante. Meu Deus, ele não consegue fazer nada. Ha! Esse é o boss que você tem pra mim, Game Master. Eu comecei a chamar ele de Jaime desde o início porque é background de Ragnarok, mas... Eu acho que todo mundo entendeu de qualquer forma. Meu Deus, ele não vai conseguir... Ele não vai conseguir dar um hit sequer. Meu novo objetivo aqui é não deixar esse tigre dar um hit sequer nem no ar. Vamos lá. Anda. Calma, tem que acessar o CC Lock. Maravilha. Chique, apareça. Um pouquinho de raio também. Não seria nada mal. Eu quero tirar a maior parte da barreira dele pra poder então usar o Sink e finalizar isso de um jeito bonito. Vamos lá, Nekyu. Você consegue. Consegui tirar a barreira dele. Agora é só dar mais um pouco de dano na vida dele. E ele vai acabar de vez. Ah, droga, não! Aqui, cara. Você me deixou com raio agora. Você pediu por isso. Toma só mais um pouquinho de dano aí. Eu sinto muito, amigo. Mas é hora de dizer adeus. Um combo de 1.3. 1.6. 1.7. 1.2.0. Ah, 2.4. Talvez 2.7. Quem sabe um 3. 3.1. Meu Deus, essa é a primeira vez. 3.5. E por fim... Droga! Cheguei muito perto, mas... Esse vai ser o maior dano que eu já dei em toda a minha vida. Só em um combo com esse que eu achei que... Meu Deus, toma isso, cara! Diga tchau! Eu ganhei um pino. Vai na mão. O outro que eu tirei nessa brincadeira. Me dá um A. Um C? O cara mal atacou o jogo. Ele só me deu um hit. Enfim. Tá legal. Vejo que vocês são melhores do que eu imaginava. Eu jamais vou perder pra você. Você vai pagar pelo que fez com a Rym. Infelizmente, eu já fiz a minha tarefa do dia. Eu só vim aqui... Pra conhecer você, jovem donzela. Eu? Por que eu? Para me aproximar, é claro. Quero chegar no carvão negro, embaixo da churrasqueira do seu coração. Eu não entendi. Eu também não. Ah, você não entendeu. Você não pode me fazer de tulo. Você sabe o que está sentindo. É bom não reprimir. Você fala de lealdade, sonhos e amizade. Sendo que há muito mais aí no seu egoísmo. Quão profundo você se odeia. Você tem exatamente o que queria. Mas não é o bastante, não é? Ninguém ama você. Você mesmo não se ama. E é tão ciumenta que deixa isso te consumir. Pare! Essa amizade não passa de uma faixada. Nada consegue amenizar os seus ciúmes. Você acha que é mais importante do que qualquer um. E é aí que o seu ciúme começa. Não, eu não... Você sim. E você sabe disso. Por que mais você tentaria entrar aqui com a sua... Para! Não diga isso! O complexo do seu ferimento é o tomate na sua alma. Não, eu só... Nada irá mudar se você recuperar a sua vida. Você só vai continuar se odiando e sendo ciumenta com todo mundo. Não, por favor! Recuperar a sua vida? Ué! Do que diabo você está falando? Você está morto, não sabia? Ué! Hã? Eu... Eu estou morto? Todos os jogadores estão... WTF? O Reaper's Game é um exame... Para ver quem tem valor e... Merece uma segunda chance na vida. Só pode estar brincando. Agora, se me der licença... Vejo você no dia 7. Mantenha o ritmo. Cuide-se, jovem garota. Eu estou... Eu estou morto? Como? Quando foi que eu... Eu sou morto? Eu estou 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 morto? O que é isso? Um novo pin? Aonde foi que ele veio? Parece como se fosse um player pin, mas... Não parece que dá pra escanear com ele. Mas que pin esquisito. Onde que tá a Stalker? Acho que ela não acordou ainda. Aquele grandalhão tava falando sério. Eu... Tô mesmo morto. Eu não lembro de morrer de verdade. Mas... Com exceção ao meu nome. Eu não me lembro de nada antes de ter acordado aqui no dia 1. O que o senhor Hanukama tinha dito mesmo? Agora ouçam aqui. Essa Shibuya não é sua Shibuya. É a Shibuya do Composer. É a Shibuya que os Reapers usam para o jogo. Não importa o que aconteça, as pessoas não vão ver ou ouvir você. E elas não vão ajudá-los também. Seu parceiro é o único que pode te manter vivo. Então nós somos basicamente invisíveis. Apenas aqueles envolvidos no jogo podem ver você. Então os jogadores e Reapers... Sim. Por que eu sono esse jogo, afinal? Todos os jogadores que vieram para a verdadeira Shibuya... Da verdadeira Shibuya, para o Underground Shibuya... Tem um motivo em comum. Cada um usou o que tem de mais valor como entrada. O que nós temos de mais valor? E nós vamos recuperar isso? Se você vencer... E se nós não vencermos... Então você perde a sua entrada que você usou aqui para sempre. E bem... O seu direito de existir. Meu Deus, eu já sei o que ela usou para entrar aqui. Meu Deus! O Shibuya é onde o jogo é administrado e os jogadores entraram aqui por um motivo incomum. A morte? Então... Eu estou morto. E Stalker também. E nós somos todos parte de um grande desafio para retornar à vida. Mas como foi que eu morri? E o que foi que eu usei como entrada? Eu já sei o que ela usou. Droga! Eu não consigo me lembrar de nada! Missão! Tem uma nova missão? Domine a visão do cruzamento às 3 horas. Você tem 180 minutos. Fale e será apagado. Ai, droga! Tch... Bem na hora! Ai... Que missão estranha! Eu estou parado no cruzamento bem agora. Mas... O que ele quer dizer com dominar a visão? Droga! Eu não sei muito de Chibui. Eu não conheço muito esse lugar para isso fazer sentido para mim. E para onde diabos ela foi? Quando que ela vai acordar? Ei! Bom dia, flor do dia! Me solta aqui! Oh! Oi! Cheguei aqui! O que você entendeu dela? Nome nada, visão? Não faço ideia. Ah! Valeu, pô! Tentaram ajudar. O que deu nela? Bem, espera! Olha de novo! Talvez tenha alguma pista escondida. O cruzamento às 3 horas? Ah... É! Tem alguma coisa que está programada para acontecer nesse horário? Ou então... Nós temos que fazer acontecer? Vamos tentar começar descobrindo o que essa missão significa. Ah... O que ele quer dizer? Dominar a visão? Cara, eu não sei com o que me preocupar primeiro. O fato de a gente ter morrido. De eu achar que já saber qual o motivo da Chique. Porque eu acho que está na cara, mas de qualquer jeito... Não fale nos comentários. Não odeio essa experiência horrível para quem ainda não sabe, mas... Eu acho que está muito na cara para mim, pelo menos. Bom... Vamos ver qual é dessa missão. Assim que eu voltar dos intervalos comerciais. Estamos de volta! Você recebeu o anúncio? Espero que sim! Se não, você está usando a The Block, seu cretino! Ou talvez não, só tenha bugado. Mas tudo bem, eu amo vocês todos. Acabou para mim. Ah, por que esse cara está reclamando? Eu consigo sentir o tempo passando pelos meus dedos. Apenas mais três horas. Então... Tchau, tchau, Makoto. Ei, você é o Big Mac? Mais três horas? O quê? É meio-dia agora, então... Daqui a três horas... Serão três horas? Uau! Ei! Eu acho que esse cara pode ser a chave. Droga! Fala alguma coisa, garota! Por que ela está tão quieta hoje? Meu Deus! Quando eu mais quero que ela fale, ela não fala porcaria nenhuma. Então, ah... Vamos escaneá-lo, tá bom? Ok. Três horas? O que tem as três horas? Ah, o meu chefe perdeu a cabeça. Ele está usando todo o dinheiro no key floor. O comercial vai durar apenas alguns segundos. Não é tempo bastante para chamar a visão. Pera. A visão! Para pegar a visão. Para atrair a visão. É isso! Ei! Essa deve ser a missão. Chique! Pelo amor de Deus, fala! Fala alguma coisa útil! Eu... Pensa bem. O tempo vai acabar. As três horas também. E ele tem que chamar a atenção. Atrair a visão. Alguma coisa assim. Chique! Por favor! O que que deu em você? Mas o que é o key floor? Neku! Ali em cima. Hã? Uh! Aquela tela enorme. Esse é o key floor. É o que está passando nos comerciais? É isso! Isso está começando a fazer sentido para mim agora. Então, dominar a visão da avenida, do cruzamento? É que ele quer que chame a atenção de todo mundo que está aqui? Parece que é isso. Nós temos que atrair a visão de todo mundo para essa tela? Isso nunca vai acontecer. As pessoas olham direto para frente ou para os seus próprios pés enquanto estão cruzando. Então, nossa missão é fazer eles olharem para cima. Eles têm que olhar para um anúncio. O que você acha que é o anúncio final? Hã? Como se eu soubesse. Talvez ele possa nos responder. Acabou tudo. Já era! Eu estou perdido! Eu estou preso em um colar de fogo em minha própria vida. Ah! Ótimo! Tem um ruído em volta dele. Você sabe o que isso significa, não é? Chique! Meu Deus! Ok! Eu sei o que significa. Eu respondo para você daqui. Vamos acabar com esse ruído, meu Deus! É difícil pegar ele. Ok! Hum! Ruído me churuca! Vai ser uma boa hora para testar os meus pin novos, então. Ui! Ui! Que bre... Droga! Eu peguei a marca ruim! Ela está fraca! Não está na tendência dessa... Ui! What? Hã? Pera, eu... O que isso faz, meu Deus? What the fuck? O que isso faz? Eu pinto alguma coisa? Eu não sei. Ah! Eu não sei nem como eu usei ele. Calma lá. Vamos tentar usar uns pin mais úteis aqui. Isso daqui dá dano para caso. Eu não entendi. Calma lá. Ah! Eu não estou conseguindo usar só ele. Que dificuldade, cara. Ok. Pera, esse é o outro pin. Isso daqui não está fazendo nada. Aquele spray não faz nada. Eu não sei o que ele faz, na real. Ok. Calma. Hum! Desviei. Droga. Está esperando o momento perfeito. Eu desviei, mas não adiantou muito. Ok. Chique, é com você, cara. Eu não sei como que esse pin funciona. E eu me arrependi muito de ter pego ele agora. Vamos tentar ganhar desses corvos. Na moda antiga mesmo. Que droga, cara. Seria interessante se fosse, sei lá, um pin que você desenhava uma parede invisível e eles não conseguiam atravessar. Mas, aparentemente, não é isso. Eu não consigo prender eles aqui dentro. Não consigo fazer nada. Aparentemente, não. Hum. Que curioso. Eu vou esperar vocês me responderem nos comentários. Porque eu provavelmente vou me esquecer de ver o que ele faz na descrição, então. Eu podia ajudar. Calma. Eu li isso. Mas não parecia soar como algum spray. Enfim. Eu devo estar ficando maluco. O importante é que a gente conseguiu e... Eu espero que agora não tenha que... Eu posso trocar isso o mais rápido possível. Até pelo menos eu vou saber o que ele faz e ver se ele é útil ou não. Levante o queixo, Makoto. Saia dessa. Nyei. É verdade que esses pins não mostram que serão algo grande a vir. Mas esse é o meu trabalho. Fazer eles serem a próxima coisa grande. A próxima grande coisa. Como assim? Aquele pin... Parece exatamente como o meu. Pera, ele é um player, aquele Makoto? É isso que ele está tentando divulgar? Então, talvez isso seja da missão. É só um velho pin normal? Ninguém vai ser atraído por isso. É. Isso é verdade. Mas aquele cara é um profissional, certo? Tenho certeza que ele tem algum plano. É. O cara é do marketing. Ele sabe o que está fazendo. Não é, Makoto? Mostra pra eles. Brilha. Ok. Eu primeiro preciso entregar isso para as pessoas. E então fazer a Shibuya ser inteira de possíveis consumidores. E eu vou atrair a atenção das pessoas com uma frase de efeito. Vamos ver. Que tal? Tremendamente incrível. Venha pegar uma coisa quente. É inacreditável, irmão. Perfeito. Esse é o meu momento. Meu Deus do céu. Isso foi muito cringe. Se eu conseguir fazer todos falarem sobre os pinos, então na hora do comercial eles vão assistir. Ah, não. Cara, eles não vão cair nisso, seu idiota. Ah, meu Deus. Pegar uma coisa quente. Ai, meu Deus. Parece horrível. E os pinos não são um assunto tão quente assim para início de conversa. Ninguém vai cair nisso. É, nem fala, Shiki. Ah, melhor nós intervirmos. Pera, mas eu consegui uma... Um meme? Unreal, bro. Inacreditável, irmão. Tremendamente incrível. Ué, apareceu uma garota aqui. Ahm, com licença. Uhum. Ahm, você... Ahm, salta. Ah, tipo, esse cara aqui, ele... Tipo, tá falando comigo. Ah, o quê? Como é que é? Uh-oh. Uh-oh. O que você quer, parceiro? Tem alguma coisa para dizer para a minha nau? Tipo, ele disse que me acha linda. Ah, senhora, eu definitivamente não disse isso. Não é mesmo? Não, eu não disse isso. O quê? Você não acha? Como é que é? Ah, não, não, não. Desculpa, ela é bonita, mas... Sabe, você sabe. Ai, meu Deus. Ok, eu vou te ajudar, macota. Não se preocupa. Ah, não. Qual era a minha frase de efeito mesmo? É... É tremendamente incrível. É... Pega uma coisa quente e seria incrível. Tremendamente incrível. Como é que é? Digo... Ah, o meu avô. O meu avô, ele... Tremia bastante. Ele tremia? Como assim, cara? Da sua artrite. O pobre homem sofre muito porque ninguém usa os seus pins. Hã? Quando eu vejo suas mãos tremendo, porque ele passou o dia inteiro fazendo os pins, eu só... Ai, vovô. É sério. Então, ah... Você poderia fazer um favor para mim e usar esses pins para ele? Ou por ele? Pode apostar, cara. É sério? Qual é o seu nome? É... Makoto Mickey. Meus amigos me chamam de Mickey. Mickey. Você é um bom homem, cara. É, tipo... Eu fiquei comovida agora. Sair por aí para distribuir pins pelo seu avô no meio da avenida. Isso requer muita coragem, parceiro. Eu acho que estou apaixonada. Nós vamos usar os seus pins. Seria uma honra. Cara, que legal. Obrigado. Segura as pontas, Mickey. Nós estaremos torcendo por você. Eu espero que o seu avô esteja bem. Quem? Ah... Quem? Ah, é... Eu... Eu tomei. Eu não acredito que isso deu certo. Uou, eu estou pegando fogo hoje. Ok. É hora de distribuir mais pins por aí. Eu não acredito, velho. Parece que funcionou. Você acha mesmo que esses pins vão funcionar? É bom que sim. Essa é a nossa missão. É. É. Assim eu espero, chique. Assim eu espero. Bom, eu vou distribuir mais pins por aí. Eu tenho que encontrar os... Potenciais clientes por enquanto. Provavelmente eu vou ter que passar ali numa barreira, mas... Aparentemente aqui não é... Eu só quero encontrar eles, mas... Talvez aqui? Não. Eu quero saber onde que eu falo com as pessoas. Cara, Moco. Mode plus art. Não tem nada aqui. Jampion... Slammer. Não sei o que é isso. Enfim. Ok. Eu acho que... Eu posso terminar esse episódio por aqui mesmo. Deixa eu voltar lá pro... Pro 104. 10 ou 4. Aqui estamos nós. Bom. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, pessoal. Eu provavelmente vou ter que encontrar alguém pra vender esses pins. A ideia deles são meio dia e 24. Eu preciso terminar isso daqui a tempo pra eu poder não fracassar na missão. Eu tenho até as 3 horas. Então, é. Se vocês quiserem os pins do Makoto e do seu avô, digam aí nos comentários. E tudo mais. Esse cara aqui, ele... Provavelmente não. Você fez o seu trabalho de casa, criança. Então vai embora. Qual dessas lojas está no one or four? Eu não sei. Talvez... Ship Heavenly. Questão 2. O que está na placa de Shibuya? É uma saia, eu acho. Entendo, entendo. Questão 3. O Big Man Frog é o número 2 no número de ruídos reportados. Ele também é conhecido como um sapo azul. Qual é o golpe especial dele? É... Bolhas. Eu sei disso. Ok. O resultado é... Review da lição número 1. A pesquisa diz que... Bzzz. Não. Eu não posso deixar você passar até. Para você passar, você precisa... Passar na revisão do Reaper. Estude de novo. Ai, meu Deus. Tá bom. Então... É... No próximo episódio, eu irei distribuir mais pins e estudar para passar nisso daqui. Porque assim, eu vou conseguir distribuir os pins do avô do Makoto. Eu vou poder ver na internet a resposta. Quer dizer, estudar e tudo mais. Mas... Eu quero agradecer aos membros de Fatal Thief. Mais uma vez, é óbvio. Como sempre, vocês são incríveis. Me ajudam demais. Demais mesmo. Mesmo que você não seja membro de Fatal Thief. Eu agradeço de qualquer forma por assistir o vídeo até aqui. Me ajuda muito se você assiste até o final. Você não faz ideia. E... Os membros de Fatal Thief... Eu não tenho palavras para agradecer. Então... Eu agradeço de verdade, do fundo do coração. Pela doação de vocês, pessoal. Então, muito obrigado. Akami. Red Thunder. Salmo Loco. Lobinha Otaquinha. Shuikit. Panapop. Soratari. E Gaspinder. Eu mudei a ordem dessa vez. Vocês perceberam? Eu tentei lembrar de todo mundo que foi o mais recente para poder começar lá de baixo. E eu comecei de cima. E eu vou ficar alternando assim porque eu acho legal. Enfim. Muito obrigado, pessoal, por assistirem mais um episódio de The World Ends With You. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.